Primeiro precisamos de uma corda. Estique-a muito e bem. Toque-a. Agora divida ao meio e toque novamente. Ouviu? É o mesmo tom, uma oitava acima. Agora divida esta parte ao meio. Mais uma vez. Pitágoras descobriu que a oitava estava numa razão de dois para um. Com simples frações ele conseguiu isto. E a partir desta harmonia e destes números elaborou a escala musical que é usada até hoje. Música Música Música